O grande prêmio do Azerbaijão, nesse fim de semana, se aproxima sob ameaça de chuvas e trovoadas, mas não no que se refere ao clima, e sim às trocas de hostilidades entre as duas principais equipes da Fórmula 1. De um lado, a Mercedes, que vem disparando contra as asas traseiras do carro da Red Bull. Do outro, a própria Red Bull, que contra-ataca acusando a Mercedes da mesma infração, só que nas asas dianteiras. Essa asa flexível é um velho recurso de engenharia das equipes, e já vem sendo observado e controlado pela FIA há mais de 10 anos. Por isso, a cada grande prêmio, os comissários técnicos fazem um teste de flexibilidade. Como todos os carros precisam ser aprovados neste teste, eles estão, logicamente, dentro da mais absoluta legalidade no que se refere ao limite da flexibilidade. Mas as desconfianças vão além disso. A suspeita da Mercedes é que todo o conjunto traseiro da Red Bull sofra a chamada deflexão. Não é que a asa sofra a flexão, mas sim que todo o conjunto se incline, abaixando a asa e diminuindo a resistência do ar. Se a resistência do ar diminui, logicamente o carro ganha mais velocidade nas retas, e isso pode dar ao Red Bull uma grande vantagem em um circuito como o de Baku, que tem nada menos de 2.100 metros de reta desde a curva 16 até a curva 1. Foi lá que se registrou a velocidade mais alta já atingida por um Fórmula 1. Foi em 2016, quando o Valtteri Bottas ainda corria pelo Williams, que já usava o motor Mercedes. Ele pegou o vácuo de Max Verstappen na reta e chegou a 378 km por hora. A FIA não oficializou como recorde porque foi em prova de classificação, e por isso prevalecem os 372,6 km que Juan Pablo montou e alcançou em Monza no Grande Prêmio da Itália de 2005, com um McLaren, não por coincidência, equipado com motor Mercedes. No caso, um V10 aspirado. Atento a todas essas possibilidades, a FIA decidiu alterar os testes de flexibilidade. Além de aumentar a carga que aplica nas asas nos testes táticos, ela vai exigir que cada carro tenha uma câmara registrando toda a movimentação dos aerofólios, que serão aferidas em 12 pontos de referência que as equipes também terão de incorporar, de pintar nas suas asas. O problema é que essas inovações só serão introduzidas a partir da corrida seguinte, o Grande Prêmio da França, e não nesse fim de semana, onde a velocidade máxima de cada carro vai fazer toda a diferença. Inconformada, a Mercedes ameaça entrar com protesto no Azerbaijão. E a decisão dos comissários técnicos de um Grande Prêmio independe do que a FIA pensa ou acha. Claro que sempre cabe recurso e qualquer decisão pode ser revertida posteriormente. Mas se os comissários julgarem as asas da Red Bull legais, elas podem ser desclassificadas e perder todos os pontos que tiverem ganho na corrida. Mas a confusão não para por aí. Quando soube da ameaça da Mercedes, Helmut Marko, o manda-chuva da Red Bull, aconselhou o Totowulfo a pensar duas vezes e exibiu um vídeo mostrando que as asas dianteiras dos Mercedes também têm um nível de flexão pronunciado, e que ele retalharia um eventual protesto da Mercedes com seu próprio protesto. Isso deixa inquietas também as outras equipes que usam esse tipo de asas, a Ferrari, a Alpine e a Alfa Romeo. Segundo a avaliação de Lewis Hamilton, o ganho é de 0,6 décimo de segundo por volta, o que por si só já seria razão suficiente para a Mercedes também aderir a essa moda das asas flexíveis. Mas o problema é que elas não são tão eficientes nos carros da Mercedes como são nos da Red Bull, por causa do conceito aerodinâmico de cada uma. Na Mercedes, que adota o rake plano, na verdade quase plano, a inclinação da asa é bem menor do que na Red Bull, que usa o rake alto, ou seja, a parte traseira do carro é muito mais alta do que a dianteira. Pelo que se vê de todas essas ameaças, é provável que nada mude, ninguém proteste contra ninguém. Nesse caso, a balança pede para o lado da Red Bull, por dois motivos. Primeiro, por causa da sua maior agilidade nos teixos lentos, que são poucos na pista de Baku, mas existem. E segundo, pela velocidade extra que ela vai ganhar nos 2.100 metros de reta. A enorme preocupação de Total Wolf indica que a maior potência de motor de Mercedes pode não ser suficiente para superar Max Verstappen e seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Principalmente porque sua principal arma nesse combate, que é Lewis Hamilton, nunca teve um desempenho convincente no Azerbaijão. Ele até venceu em 2018, mas não foi uma vitória conquistada, e sim herdada pelas circunstâncias. Naquele ano, Verstappen e Daniel Ricciardo, que eram companheiros na Red Bull, bateram um contra o outro e se auto-eliminaram. Sebastian Vettel perdeu o segundo lugar em uma saída de pista, e Valtteri Bottas teve um pneu furado a três voltas da bandeirada. Hamilton, logicamente, ganhou. Ele ainda voltou ao pódio em 2019, mas foi o segundo depois de ter sido superado por Bottas, que largou na pole position e venceu sem oposição à sua altura. Nas quatro vezes que a Fórmula 1 ocorreu em Baku, Bottas sempre andou muito bem, assim como o Sérgio Pérez, que tem dois pódios lá, em 2016 e 2018. Dessa vez, esses dois pilotos serão muito importantes na luta entre Verstappen e Hamilton. Pela tradição, Hamilton sempre ressurge com força total depois de um mau resultado, como o que teve em Mônaco. Mas há muitas similaridades entre Mônaco e Baku. A começar pelos pneus, que são exatamente os mesmos, C3, C4 e C5, os mais macios. E quanto mais macios os pneus, maior tem sido a dificuldade da Mercedes neste ano. Basta ver o sétimo lugar de Hamilton no grid e na corrida de Mônaco. Bottas foi melhor do que ele, mas na verdade nunca foi uma ameaça séria para o Verstappen. Já Pérez mostrou que vem ganhando confiança no carro da Red Bull e progrediu de nono no grid para quarto na bandeirada. Outros pontos comuns às duas pistas são as ondulações do piso, características de todo o circuito de rua. Esse é um quesito a favor da Red Bull, que usa suspensões mais macias do que a Mercedes. Essa suspensão mais macia deve ajudá-la principalmente no segundo setor, um trecho estreito e sinuoso, onde sua maior agilidade pode lhe garantir alguns décimos de segundo de vantagem. Esses quatro devem dominar a classificação e a corrida, mas se derem chance, podem ser surpreendidos por lá do Norris, que vem tirando tudo do McLaren e do motor Mercedes. Dessa vez, Norris não deve ser pressionado pelas Ferraris, que dificilmente repetirão o excelente desempenho de Mônaco. A velocidade final deixa a desejar e o consumo de pneus é sempre muito grande. O que se espera da Ferrari é que lute contra a Alfa Tauri, a Alpine e a Aston Martin, que vêm progredindo pouco a pouco. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e lembro a vocês de não deixarem de dar seus palpites no bolão do Lito. Basta acessar o site www.litocavalcante.com.br e dizer quem vai largar na pole position, quem vão ser os três primeiros da corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. Obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço a todos. Eu volto na sexta-feira com análise de tudo o que aconteceu no primeiro dia do Grande Prêmio da Azerbaijão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho